Ai, eu amei essa viagem, sério. Ah, do que você tá falando? Do cruzeiro? Sim. É, foi da hora, eu também gostei, eu nunca tinha ido. Foi incrível, eu nunca vou esquecer. A sua mãe fez tudo ficar muito mais legal. Fazer o quê? Ela sempre foi assim. É, ai, ai. Ah, ai. Só de pensar que a gente tava no meio desse oceano incrível, eu vou sentir tanta saudade. Você vai sentir saudade do cruzeiro também, foi legal, realmente. É, por que você tá meio tensa, mão? Meio tensa? Como assim? Uhum, olha nos meus olhos. Tô olhando. Você tá meia pálida e com a voz meio trêmula. O quê? Não, eu só tô preocupada com você um pouco. Oxe, com o quê? Com você, né? Eu já disse que você não tem que se preocupar. Foi só uma doutinha de cabeça casual. Casual? Como assim? Eu não acho que tenha sido casual, até porque você foi parar no hospital e depois você começou a ter dor de cabeça. Né? Mão, eu tô dizendo que eu tô bem. Fica tranquila. Poxa, confia em mim. Ah, eu não sei. Você tem certeza? É claro. Hum, tá bom então. Ei. O quê? Por que esse... Hum... Nada. Ué. Eu tenho certeza que é alguma coisa. Me fala. Ah, é porque eu vi uma cena bonitinha hoje de manhã quando a gente tava no cruzeiro, sabe? Sério? Que cena? Ué. Ah, besteira. Deixa pra lá. Não, me conta. Eu adoro histórias. Eu não sei. É porque tinha um casal, sabe? Aí o cara, ele pediu a menina em casamento no meio do pátio no último dia de cruzeiro. Foi bonito. Só isso. Eu só achei bonito. Olha lá. As garvatas voando. Oxe, o que foi? Você não pensa em casar um dia? Sei lá. Eu acho que tá um pouco cedo. Ué, como assim? Por quê? Tá, deve tá um pouco cedo, mas você não pensa em se casar? Aqui. Sei lá. Eu não sei. Responde sim ou não. Como eu disse, acho que tá um pouco cedo demais, assim. Não, não. Tem que esperar mais. Eu sei, eu não tô falando da gente. Tô falando se algum dia você pensa. Não sei. Eu ainda não tenho essa opinião meio formada. Responde logo, sim ou não. Eu não sei. Sim ou não? Sim ou não? Não e sim. Sim ou não? Não e sim. Depende da ocasião, irmão. Você tá enrolando. Eu tô achando que não. Não é bem assim. Eu pensei que você pensasse nessas coisas. Porque você sempre foi muito românticozinho. E agora você tá dizendo que não? Não é isso. Não leva pro outro lado. Não tô levando pro outro lado. Você só tá me mostrando que você não tem planos pro futuro e pra nada, sabe? Mas não é bem assim, irmão. Sério, Otávio. Você não tem plano nenhum pro futuro. E eu pensando que... Que você tava pensando da mesma forma que eu, mas pelo jeito não, né? O que foi? Nada, não. Sabe? Eu acho que... Se a gente não tá em sintonia... Eu acho que não tem mais o que levar a sério, né? Eu acho que a gente devia dar um tempo. Não! Eu acho que eu vou pra casa agora. E depois a gente se resolve. Quem sabe... A gente ainda tem que trabalhar junto. Mas eu acho melhor ficar sozinho o tempo. Porque pelo visto a gente não tá em sintonia. Sabe? Tchau, Otávio. Tchau. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu perdi meu tempo com ele. Eu preciso realmente de um tempo pra mim. Eu não sei o que tá acontecendo. Ai, meu Deus. E agora? Poxa. A última coisa que eu quero é magoar a mão. Ela levou o que eu disse pro lado errado. E agora? O que que eu faço? Casais, quando dão um tempo, geralmente terminam. E eu não quero que isso aconteça. Eu amo a mão. Só tem uma prova de provar isso pra ela. De alguma forma. Eu não vou gravar isso pra ele. Eu vou gravar isso pra você. Obrigado.